TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C A Javista aí que ele afinou, perdeu peso Está mais leve, está voltando No seu melhor performance E por merecimento ele teve a oportunidade E vem agarrando A rodada foi toda boa para o Fortaleza Houveram três empates E o Fortaleza vence Se distancia do quinto colocado Que é a referência para o clube Essa é a conta, nós temos que olhar Sempre buscando manter uma distância Do quinto colocado Nesse nosso primeiro campeonato que é pontos corridos O mais importante É se manter No G4 e distante Procurando se manter o máximo possível De distância do quinto colocado É isso que nós temos colocado para o nosso grupo São dois campeonatos distintos O primeiro por pontos corridos E o segundo que é por jogos eliminatórios De fases Então são dois campeonatos distintos E estamos preparando para Essas duas fórmulas de competição Já visto que a nossa equipe Atuando fora de casa Ela se mantém no padrão Vem buscando resultado Vem buscando gols fora E isso já implementando Uma filosofia de trabalho Uma mentalidade vencedora E sendo trabalhada Para o jogo de mata-mata também Então por conta disso Eu acho que a equipe vem bem Mas ainda tem que manter os pés no chão Tem que ter muita humildade Tem coisas a serem corrigidas Nós tomamos até o momento do segundo tempo Um certo sufoco do Cuiabá ali Que se lançou à frente Então são situações criadas Que houve uma desorganização Normal em função da equipe Que busca o resultado E em função disso A gente acabou entrando No tipo Na proposta de jogo deles Acabamos nos desorganizando Taticamente E isso não pode ocasionar Então por conta disso A gente tem que trabalhar mais Agora é o momento De estar mais alerta Melhor preparado E trabalhar ainda mais Para manter com os pés no chão Em busca do objetivo Que ainda é começo de campeonato Marquinhos Santos Você pisou no PC no dia 7 de março Foi quando começou o seu trabalho No dia 14 depois da manhã 100 dias de Marquinhos Santos Comandando a equipe do Fortaleza O que representa para você Já 100 dias do Fortaleza? É uma marca Pode-se dizer que hoje No que diz respeito ao futebol brasileiro É uma marca significativa Porque dificilmente Alguns treinadores Não conseguem Se manter 100 dias Num cargo De uma grande instituição Como é o Fortaleza A pressão é muito grande A cobrança é muito grande E tem que ser Tratando de Fortaleza A equipe grande que é A gente tem que trabalhar Desaustivamente Para conseguir Dar alegria A torcida Do Fortaleza Que tem se mostrado presente E esperamos aí Contribuir Junto da direção Junto do torcedor Desse grupo de atletas Que tem se mostrado A cada dia Com muito empenho Muita dedicação Muito comprometimento A levar o Fortaleza A seus objetivos E aí desde já Eu peço A campanha de sócios Para que possa Melhorar cada vez mais Já está aumentando Significativamente Mas é sempre importante Porque o Fortaleza A sua única renda Ou a sua maior renda Não são os patrocinadores Ou recursos de TV São vindo da própria torcida E o que mantém esse clube E para que tenhamos aí Até o final da temporada Os salários em dia Para que se possa construir Um Fortaleza cada vez Mais forte Mais equilibrado Aumentar e buscar Esse número de sócios Para que não ocorra E não tenha o perigo De atraso de salários Que nós sabemos Que é um fator Que prejudica O trabalho do treinador E de toda a instituição Então eu peço aqui Então eu peço aqui Faço esse apelo Para aquele torcedor Que tem a condição Para que se associe Para que busque conosco E nessa luta Nessa batalha Para alcançarmos o objetivo Ao longo desse ano O que te preocupa a contusão Passar ainda um tempo fora Como é que você estuda Dentro do elenco Que a gente vai procurar Adaptar Ou buscar Senão nós temos que mexer No sistema de cobertura Por aquele setor Às vezes não possa vir De um jogador de profundidade Mas um jogador de dentro Que possa estar cumprindo Dessa função TV Artilheiro